O Carlinhos, torcedor canta sem parar, o Carlinhos bate, golaço! Gol! O do CSA! União e força! O CSA abre o placar do Rei Pelé, um golaço do Carlinhos! Levou para o meio e bateu com a perna direita, que não é a preferida! Mas olha só o que fez o Carlinhos! Tirou totalmente do Lucas França! Mandou no ângulo, golaço do Carlinhos! Faz o segundo dele no Brasileirão, festeja demais junto com o Ricardo Bueno! Um para o CSA, zero para o Ceará! Vem o Carlinhos, meio esquerda, fez a finta, perna direita! Delata! Delata! E golaço, carlinhos! Carlinhos, carlinhos! Fantástico! Gol! 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 Do azulão da massa! Carlinhos, camisa de número 1, mega 12! Trouxe para a perna direita e bateu! Como se disseste, eu vou colocar ali! Na coruja, no ângulo superior esquerdo do goleiro Lucas França! Aos 19 minutos, jogado, o segundo tempo, espetacular! Fantástico! Genial! Gol de quem sabe! Aos 19 minutos, Carlinhos! 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 Camisa de número 6! Agora a bola entrou e o placar girou! CSA Carlinhos tem 1! Ceará 0, Rosa! ...da grande área, parou o brecou, fez a finta, fintou, mandou chute para o gol! Ai, não acredito! Gol do CSA! CSA! E que golaço do CSA! CSA! Aos 18 minutos do segundo tempo de jogo, Vibra, pula a torcida do CSA no Rei Pelé! Um chutão de longe! A bola beijou ainda, trave, foi morrer no fundo do gol, eu desviando! Pela esquerda, fez a finta no primeiro, pode ser agora capricho aqui da Carlinhos para o gol! Olha o golaço! 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 CSA! Golaço! CSA! Golaço! CSA! Golaço! 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 Espetacular! Espetacular! GOL! GOL! E que golaço de Carlinhos Sensacional Espetacular Uma obra-prima No Reim Pelé Carlinhos, o lateral esquerdo da camisa Em doida, em felicidade Em alegria Nação azulina no Reim Pelé E em todo o estado de Alagoas O azulão está deixando A zona do rebaixamento Dá-lhe sem gassar Viva nação azulina Que golaço galera Alô Nação azulina Aos 19 19 minutos De bola rolando 19 minutos no segundo tempo Carlinhos Um gol que vai ficar marcado Na história do torcedor do CSA Carlinhos, camisa 6 Fez aos 19 do segundo tempo Agora o cordão balançou E o placar mudou Galera CSA O azulão tem o E que golaço de Carlinhos O Ceará, o Vozão Não tem nada Vibra, vibra Comemora a nação azulina O CSA está deixando a zona de rebaixamento da Série A O detalhe desse golão É com você Conta mais Descreve de novo Para a nação azulina Bruno Protássio Grande área Agora sim Passa pelo marcador Fecha para a boca do gol Laço Carlinhos do meio da rua Do meio do campo Uma bomba para o arco Ovo e negra A bola bateu na trave E foi para o fundo da cidadela Quem não faz Leva a Iberno Carlinhos prendeu Tirou do Thiago Galhardo Vai tentar de longe Que golaço CSA Que golaço CSA Passou e passou muito Passou e passou muito Passou e passou lindo 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 Lanço O gol mais bonito Na Série A O gol mais bonito E o nível Se envelheirá Compar o ar Série A E a torcida Que prende a nocia Estão entrando Estão entrando Ao diário desse céu São as cores Do meu CSA Coração Coração O bastante esperado Por a nação Estamos trabalhando no Brasil inteiro Um gol que representa esperança De permanência Um gol de Uma nação diferente Um CSA diferente Que realmente joga Para permanecer na Série A Um gol que representa Sentimento Respeito Respeito Alegria O Brasil inteiro conhece Outro CSA Brasil Esse é o CSA Que aprendemos a amar Brasil Esse é o CSA Que aprendemos a respeitar Esse é o CSA Que deixa a gente De pé Eu estou aqui Estou aqui Errepiado Gente Eu estou aqui Emocionado Como é bom Ser azulino Como é bom Gritar um gol Do CSA Um golaço Como é bom Gritar um gol Na CPM O Brasil Interrompendo O CSA Na África Que golaço Carlinhos Eu nunca vi um gol Desse Que golaço Carlinhos Um golaço Carlinhos No canto esquerdo Puxou para a bola direita Todo mundo esperava O cruzamento da bola Morreu no ângulo superior Do Lucas França E aos 20 minutos Do último tempo Do Ribele O placar mudou CSA O arzonal Do Montanji Tem um golaço Um golaço Uma pintura De gol O Ceará Não tem nada Tiago Olha o CSA Carlinhos Arrubou Ajeitou Mateu No laço Do CSA CSA Do CSA Perna direita Do meio Da rua E o Lucas França Aceita Um golaço Do lateral Caneuto O jogador Carlinhos Do CSA Perna direita No ângulo Mas dessa distância Não dá para o goleiro Tomar um gol Desse daí André Do meio Da rua O fuzilamento Ali para o gol Do jogador Lucas França O CSA Abre a contagem André Guiveiro Vai levando Carlinhos Deu um traço Na marcação Entre o time do Ceará Levantou para o gol Golaço 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 Recebeu Cortou Da perna esquerda Para a direita Na meia E deu por elevação Goleiro Foi nela Jamais Jamais Lucas França Você alcançaria Porque a bola Ainda beijaria Trave E morreria No fundo Do gol E aí O resultado Disso É que o CSA Levanta Sua massa No rei Peré Mexe Mexe No placar E no coração Do torcedor Mas o não Balança A rede No Ceará O golaço Do Carlinhos Agora CSA Aos 19 e 1 Ceará Sem nada Realmente um lindo gol Faltam palavras Para descrever Essa obra Do Carlinhos Guarda Tribula Um aniversário Pode bater Para o gol Preparou Conduziu Bater Na trave Guardou CSA Goal Do CSA Carlinhos Despretencioso Chutou Do meio Do campo Na entrada Da área Ali Alisson Lima Na força Da torcida Bem dominando O Carlinhos Ajeitou Bateu Para o gol Golaço 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 Azulão Gol CSA É É Do CSA É Vialagoa Pra Explodem a mar Explodem os corações azuis na maior facilidade Na maior felicidade Carlinhos, Carlinhos Carlinhos um golaço de perna direita De perna direita colocou do ângulo esquerdo do goleirão Não deu pra ele Vai ser feliz Carlinhos Vai ser feliz torcedor azulino Faz a festa a galera azul no grito da massa Explode a massa Explode a massa Na marca de 19, 19, 19, 19 Minutos de bola rolando nesse segundo tempo Sai da frente o CSA do Ripelé Placa agora tá marcando CSA Tem um golaço do Carlinhos Zero pro Ceará o detalhe desse gol Só você tem iluminado Alô Potência A marcação do primeiro adversário Ajeitou Lucas França Carlinhos puxou por dentro O lateral esquerdo bateu de perna direita No ângulo superior Bola vai pro fundo da rede Abre o placar do CSA Carlinhos Aos 19 do segundo tempo Girou, 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 livra-se do primeiro Puxou pra perna direita Bateu, 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 bateu Gol Gol É de Alagoas O CSA faz o primeiro gol de espetáculo Com uma caneta direita Não é mais apropriada pro Carlinhos Que livrou-se do tapinha do aniversário E aí de perna direita Com muita consciência Buscou o ângulo superior esquerdo do goleirão O goleirão Lucas França Atentou Não achou nada e aconteceu Primeiro gol de espetáculo Primeiro gol de espetáculo Um pro CSA Zero Zero Pra equipe do Ceará O Aldo César Tavari O Índolo vai bater, bater Goleiro adiantando Lucas França Ela vai entrando na trave do Gol Lucas França Ela foi bem devagarzinho Tudo bem Você adianta Adão do Cariri E não foi com a perna verdadeira Foi com a perna santa Aqui sobe no ombro Carlinhos Caneta direita O goleiro foi Não viu nem a cor da bola E fica reclamando de quem Você tem que reclamar de você Rapaz Isso não é lugar de goleiro não Lucas França Gol do CSA Carlinhos Camisa número 6 Menino respeite a festa que ele faz Chutou pra se desfazer da bola Viu Felipe Atenção Vai ser feito o lançamento Pra grande área Pro gol Viu Felipe Viu Felipe Educação! Educação! O Ceará não tem disso não, tem disso não, tem disso não. É isso aí, Matias! Ceará zero! Me conta, Paulo Lira!